E no vídeo de hoje você vai ver a volta da Nokia ao Brasil Uber mostra os itens mais esquecidos pelos passageiros em 2019 Um novo headset de realidade virtual da Oculus Golpe do álcool gel se alastra pelo WhatsApp Novos processadores Ryzen 9 da AMD para notebooks Vaza um novo modelo de G8 da Motorola E muito mais o Loopcast que começa agora! Vamos começando então o Júnior da NET! Mas o Loopcast! A edição 265, número satisfatório, né? Por que você tem esse negócio de número satisfatório? 265 é psicologicamente satisfatório, sei lá Eu gosto de números mais redondos, apesar do que... É claro que você gosta de números mais redondos, é claro Apesar do que eu gosto, assim, na minha loucura, de números ímpares Mas essa coisa satisfatória é melhor em números redondos Muito bem, muito bem Seguinte, pessoal, nas últimas semanas, na verdade A gente vê alguns lançamentos de alguns produtos interessantes Que são o tema principal aqui desse Loopcast A resposta da Sony em relação ao Playstation 5 Que a gente vai falar daqui a pouco Mas primeiro, os novos iPad Pro e também o novo MacBook Air Que a Apple lançou Falou nada Então, em meio à quarentena, em meio ao mundo parado A Apple, de repente, soltou lá um release lá Um release, já estava na loja e é isso aí É, a gente não sabe se ela tinha programado de fazer um evento E desistiu por conta de tudo que está acontecendo E lançou Ou se ela não ia fazer evento nenhum mesmo Ela já ia só lançar mesmo Tinha os rumores de um evento agora no final de março, né? Pode ser que eles tenham falado Não vai ter o evento, então vamos só soltar Muita gente estava, inclusive, falando que Pô, mas fazer um evento para se lançar só um iPhone Entre aspas, de baixo custo, seria muito pouco Que ela ia realmente colocar mais coisas Como o iPad, como esse MacBook Air também Ou seja, ia encher de coisa lá e ia fazer um evento Não sei Não sabemos Mas enfim, vamos comentar então os novos produtos O novo iPad Pro, o que tem de novidade nele? Eu acho que a principal coisa, assim, olhando de longe São as câmeras, né? Que melhorou agora o conjunto de câmeras Ele tem um cooktop de 2 barra 3 bocas, né? É, na verdade, olhando de longe Parece o conjunto de câmeras do iPhone 11, não do Pro São duas câmeras Mas ali do lado você tem um sensor Tem a câmera wide, a câmera ultra-wide E um sensor, como chama? Você tem que lidar com ele Você tem que lidar com ele É um sensor do quê? De profundidade? É, de profundidade É como se fosse isso, sim Lembra daquele carro da Sony que eu falei lá na CS? Ele tinha lidar debaixo do retrovisor Sim Pra ver a profundidade das coisas, né? Se tinha obstáculo ou não É, não é tanto um sensor de profundidade Que tá mais pro mapeamento do ambiente, né? Sim, ele pega até 5 metros Então ele tem ali umas restrições e tal Mas parece que ele tá mais, digamos Preparado pra o novo Como é que chama? ARKit da Apple É, chama ARKit Do Google que é ARCore, se não me engano Então, cada um tem o nome, sei lá É, cada um tem o nome Mas são, aplicativos de realidade aumentada A Apple já disse que tem alguns aí Que já estão em desenvolvimento Tipo o jogo, o Hot Lava Que usa isso daí, né? Do Apple Arcade Mas é aquele recurso que precisa guardar A implementação de desenvolvedores Por enquanto não tem muita coisa que dá pra fazer E lembrando também Que quem é que usa câmera em um tablet? Tem uma galera que usa Mais uns profissionais É, é Porque você tem que escanear ali um documento Ou um arquiteto que justamente precisa Mapear ali o ambiente Pra ele fazer uma decoração Mas há quem gosta de tirar foto Eu acho que é meio complicado Que o tablet é grande Quando eu tinha o Galaxy Fold Já era ruim de tirar foto com o Galaxy Fold Imagina com um tablet enorme De 11 polegadas Quando o caboclo não segura assim E tampa a câmera, né? Ué, ué, estragou! Agora, o que mais me chamou a atenção Nesse iPad Não são as câmeras E sim, na verdade, um conjunto Do acessório e do software Que é o suporte a trackpads Sim Então agora o iPad tem oficialmente O suporte a um cursor Um ponteiro Tem até um vídeo do Craig Falando como vai funcionar Esse ponteiro, né? Isso é que é um trackpad Um uso totalmente revolucionário Como as coisas da época É, eles sempre inventam essa história Eles reinventaram a rodinha do mouse agora Então o cursor, o ponteiro Ele fica escondido A menos que você toque no trackpad Quando você toca Ele aparece Isso é uma bolinha E ele vai mudando de forma Conforme você vai chegando nos botões É, conforme o uso Se eu tiver que, sei lá Pegar um texto ali E copiar Ele muda É isso, ele vai mudando Suporte também a gestos E multidedos Para ativar o multitarefa e tal E aí tem também Essa capinha com teclado Que é genial Essa capinha Eu fiquei muito mais empolgado Com a capinha Que com o produto em si Porque ela vira Ela deixa o iPad Tipo flutuando assim na mesa Lembra um pouco o iMac Lembra o iMac O mesmo design do iMac Muito legal E é a primeira vez Que a Apple lança um teclado Com o trackpad oficial Uma capinha com teclado E trackpad E assim, aquela coisa A Apple não sabe Primeiro eles falam Não, o iPad não é um computador Não é não, não Agora o iPad é um computador Ele está muito mais próximo De um computador Porém com o seu sistema iPadOS Que foi separado recentemente O iPad Pro é isso aqui É um Surface Basicamente Você tem a capinha Você tem o teclado Os trackpad E é isso aí Ah, e eles reciclaram O A12 Agora é o A12Z Ah, é O chip é o A12Z Estava no A12X É Já tinha sido reciclado Aí depois de X Só o Z 2018 É Ah, beleza Vai seguindo Estão falando que o desempenho Está legal Que não está afetando Não, com certeza A versão de 11 polegadas E de 12.9 polegadas A de 11 Preço 799 E a de 12.9 Preço 999 E quanto custa a capinha? Aqui, olha lá Aqui Aqui dá R$2,600 a mais barato Quase R$3.000 R$3.000 A capinha É um negócio absurdo R$3.000 Bom E o novo MacBook Air Vamos resumir aqui o MacBook Air Que a gente já falou bastante do iPad Basicamente Ele tem o teclado novo Que não é aquele teclado borboleta É o teclado tesoura Embutido como se fosse um Magic Keyboard É como se fosse um Magic Keyboard É a experiência dele Na verdade é o teclado Que foi lançado agora No MacBook Pro de 16 polegadas Então essa é uma das melhorias E a outra melhoria Realmente é o processador Que saltou de oitava geração da Intel Para a décima geração Tem um ganho de desempenho bem relevante Especialmente quando a gente fala na GPU integrada Então deu um salto bacana Isso é muito legal E o preço lá fora é R$1.000 Para o preço de entrada agora É R$1.000 R$9.99 E aqui? Quanto que se traduz? Aqui vai para R$10 e pouco Não é isso? Que é com o dólar maluco Que está aí R$10 e R$500 Eu acho Eu não sei Eu acho que é isso aí Na Go Imports Exatamente É um pouquinho mais barato Ó Ó Ó Go Imports Confiável É confiável Você está aqui, cara Olha aqui, meu Se você continuar com essa história De é confiável Olha aqui Está estampado aqui, gente Vocês estão de brincadeira E na semana passada Falamos sobre o Xbox Series X Sim A configuração poderosa Aliás O pessoal do Adrenaline Fez um vídeo muito legal O Diego Kerber Montou um PC Equivalente ao Series X E viu o custo Montando o mesmo hardware No PC Então isso é bem legal Tem o link aí Tem o link na descrição Aí a Sony Durante a semana Respondeu Ela foi cobrada É, foi cobrada A gente só viu logo Desse negócio Aí a Sony foi lá E mostrou Apenas as especificações técnicas É, todo mundo estava esperando Ver o produto O console a gente ainda Dá um view, né A gente está ansioso Mas as especificações técnicas São muito parelhas São muito próximas A do Xbox Series X Porém Um degrauzinho abaixo Cara, quem ganhou Nessa história toda De Xbox novo Playstation novo Foi a AMD Que botou o chip nos dois Não E assim E customizada, né Tipo assim Customizada para um Customizada para outro Então quer dizer que ele tem Mais ou menos o mesmo chip Também a arquitetura Zen 2 Personalizada Exato Porém O do Xbox Series X Tem 3.8 GHz Tem mais frequência, né E do Xbox Do Playstation 5 3.5 Então tem um pouquinho abaixo É, mas também varia o clock Durante uso Tem algumas variações ali, né A GPU também É, a questão de GPU É aquela coisa Tá 10.4 10.3 10.28 10.28 Teraflops No caso do Playstation 5 Contra 12 Do Xbox Series X Então a gente tá fazendo aqui O comparativo No Xbox Eles tem até 52 52 unidades computacionais No caso do Playstation 5 36 unidades computacionais É um pouquinho inferior Mas é aquilo que a gente falou Assim, os jogos Vão ter alguns detalhes A menos, sabe Eu acho que já vai ser Um hardware impressionante De qualquer jeito Com certeza É, então Se assim, claro Se você quer Você vai jogar assim, ó Olhando as linhas de detalhes É, se você quiser realmente Pegar a diferença Você vai achar a diferença A questão da memória RAM É basicamente a mesma, né É, eu acho que a maior diferença Os dois estão trazendo Que é o SSD, né Exato Aliás, eu achei um tamanho esquisito Que o Playstation 5 escolheu 825 GB Em vez de 1 TB 825 GB do Playstation 1 TB do Xbox Series X É mesmo Que tamanho é, olha aí Que loucura Não entendi Não entendi Não entendi 825 Mas enfim Você sabe que é 1 TB no Xbox Mas não é exatamente 1 TB, né Você perde ali alguns GB Por causa do sistema operacional Talvez um tá considerando isso O outro não Talvez, não sei, né Mas enfim Bom, então é isso aí Essas são algumas das informações Do Playstation 5 Tem também aí a retrocompatibilidade Que a Sony disse Que vai ter suporte A quase todos os top 100 Do Playstation 4, né Isso que é estranho Eu estranhei Porque ela Tinha que ser assim, ó É retrocompatibilidade É compatibilidade E acabou Não é? Pra esses jogos aqui O que dá a entender Que eles estão fazendo Uma adaptação ali Pra jogos, né Eles tem que fazer alguma coisa Enfim, não sei Eu tenho 65 jogos De Playstation 3 E fui traído Porque o 4 Eu não Traído? É, porque o 4 Não tem retrocompatibilidade Avisou o Bino? É a cilada, Bino E antes de lermos Os comentários Aqui do último Lopecast Um recadinho Essa semana Dia 26 Agora já Tem live Do P40 Pro Lançamento aí Da UAU É, da linha P40 A gente não sabe O que eles vão lançar Tem o Pro, o Light O Light já meio que vazou Aí, né Que era o outro lá Enfim, o evento Da UAU Que está marcado Pro dia 26 de março Estava pra ter um evento Em Paris Com todo mundo Por conta disso Tudo que está acontecendo O evento vai acontecer Porém Com portas fechadas E transmitido pro mundo E a gente aqui do Lope Vai transmitir pra vocês Dia 26 Quinta-feira Evento da UAU A linha P40 E a gente vai pôr o link Aqui já Link tá aí já Tá live Tá no i também E aí vai ter horário A gente vai averiguar certinho Mas já tá o link aqui É isso aí Agora vamos ao Top Comments Dessa semana Da semana passada Eu tirei um pente Canivete pente aqui Cícero Lima Nanete A gente quer ver você Com 90 anos Apresentando o Lope Então por favor Melhora essa saúde aí Sua respiração Não apenas Está pesadíssima Não tem a ver com saúde A respiração pesada Tem? Ah, tem Se você for mais pesado Você respira com Mais dificuldade Mas por exemplo Eu não sou fumante Mas quem é fumante Também respira mais pesado Quem tem problemas De respira Tipo asma Bronquite Alguma obstrução respiratória Não, ele é esbaforido Não é problema de saúde não Aliás Vou fazer aqui uma Vou abrir meu coração Pra vocês Música do Chaves Por favor Nesse momento de quarentena Que a gente tem que ficar Eu tô muito triste Porque eu sou um cara Muito ativo Eu já acordo Seis da manhã Na loucura Eu fico fazendo Aquele monte de coisa Não gosta de ficar em casa Não, não é só não gostar É de não ter nada pra fazer Isso me deixa agoniado Eu quero estar ativo Fazendo um monte de coisa E não tô podendo É por isso que você tá morando Aqui no Loop E agora Pra fazer live todo dia Ah, exatamente Basicamente Eles vão chegar aqui Vai ter um Inclusive a gravação Não tem ninguém aqui Tem só a gente aqui Que veio Que é justamente Que a gente tá preocupado E não pode ter exceção Só pra Leonardo Negreiros Will Cabeludo Da Qualzi O Qualzi É da Qual O Geralt de Ruvia Não sei PC 753 Isso já tinha no Android Que dancinha foi essa Ah, é que o povo fala Isso já tinha no Android Isso já tinha no iPhone Tudo que você comenta Alguém vem e fala Mas isso já tinha no Android Eu tô zoando as pessoas Que ficam E por fim O Paulo Lopes Go import Sim, é confiável Melhor slogan E merchan Não tem Inclusive tá aqui hoje No MacBook Tá aí, ó Sim, é confiável Com o seu device ali É Vamos começando as notícias Desta semana Falando sobre o retorno Da Nokia Ao Brasil A Nokia Ela que acabou De anunciar lá fora Quatro smartphones Sendo um deles Esse daí Que é o 8.3 Com tecnologia de conexão 5G E outros um pouco mais baratos Que é o 5.3 O 1.3 E um feature phone Que parece que veio Da década passada Olha aí O 5310 Mas vamos ao que realmente interessa Que é a chegada da Nokia Ao Brasil Na verdade É aquela coisa Ela não é bem a Nokia É a marca Nokia Que agora pertence A finlandesa HMD Então a HMD Está chegando no Brasil Com a Nokia Neste ano Está confirmado E é só isso Que a gente sabe A gente não sabe Quando A gente não sabe Quais produtos virão Então é isso 2020 Se as condições Permitirem Também é claro Teremos a Nokia De volta Aí no Brasil Será a volta Dos celulares Indestrutíveis Podiam relançar O tijolinho Maravilhoso E a empresa Uber Soltou uma lista Dos itens Dos itens mais esquecidos Pelos passageiros Em 2019 Todo mundo Já deve ter Ou esquecido Alguma coisa No Uber Ou já teve Algum amigo Parente Será que esqueceu Eu mesmo uma vez Já esqueci Uma blusa Outra vez A chave do carro Na lista Tem aquelas coisas Básicas Que todo mundo Sabe Que é o óbvio Que é Smartphone Em primeiro lugar Carteira Em segundo lugar Chave Em terceiro lugar E quarto lugar São bolsas Em geral Mochila Bolsas Em geral Muita gente esquece Aí tem aquelas regrinhas Enfim Mas Nessa lista Também apareceram Umas coisas Meio absurdas O quinto lugar São fones de ouvido E os AirPods Estão bem Estão bem Nessa lista 20% Eram AirPods Que muitos pequenininhos Dá pra esquecer E dá pra perder Inclusive Mas teve gente Esquecendo aquelas Placas Ouija Sabe aquelas placas Teve também Gente esquecendo Ovo cozido Inclusive O motorista Falou O motorista O passageiro Falou Não quer mais não Pode ficar Orelha de Spock Do Star Trek Enfim Um monte de coisa Que a turma esquece Principalmente Às sextas E sábados À noite Por que será né E agora o papo É sobre Realidade virtual Vamos falar De óculos De realidade virtual Uma área No qual o próprio Oculus Rift Foi um dos pioneiros E por muito tempo Foi a melhor opção Hoje em dia Ele já está Meio defasado Quando a gente Compara com Outros headsets Para computador É claro Como o HTC Vive Pro E também O Valve Index Aliás O Valve Index Eu estou de olho Em um Estava querendo muito Para jogar o novo Half-Life Só que por enquanto Eu estou meio ocupado No Doom No Doom Como é que é em português Stripe E dilacere Mas parece Que a Oculus Que é do Facebook Já está trabalhando Em um sucessor Em um novo headset De realidade virtual É Está na hora né Ele se chamaria Por enquanto A gente só tem o codinome Porque foi divulgado Para alguns desenvolvedores Por acidente Codinome Delmar É meio estranho né Mas é que na verdade Eles usam codinomes De praias da Califórnia O próprio Oculus Rift Era Crescent Bay Então a gente só tem Essa informação por enquanto Estão trabalhando No novo headset de VR Tem esse codinome aí Agora o que é mais interessante Do que o codinome do headset É o codinome De um novo controle Que eles estão desenvolvendo Junto com esse headset O codinome é Jedi Sabe Do Star Trek Que o povo usa a força Lá para mexer as coisas Então sugere Que seria algum tipo De controle hands free Que você não Não segura nada Mas que ele Possa capturar a sua mão Já pensou A pessoa se põe Uma pulseira aqui E pronto Sua mão está virtualizada Ia ser muito louco O Spock ia usar Em tempo de pandemia Muita gente Se aproveita da situação E está rolando um golpe Pelo WhatsApp Que é O frasco de álcool em gel Da Ambev Na verdade Ambev Sim Diz que ia usar O álcool Das suas bebidas alcoólicas Para fazer álcool Álcool em gel Alguns Alguns frasquinhos Assim pequenos Mas eles iam distribuir Para os hospitais Para lugares Que estão precisando Eles não iam vender Não ia ser comercializado Mas Está rolando um golpe No WhatsApp Que é Olha só Estamos fazendo Uma distribuição Tipo isso Desse álcool em gel Então o sistema O 4900H E o 4900H E o 4900HS São chips De 7 nanômetros Baseados na arquitetura Zen 2 Para concorrer com a linha Core i9 De notebooks da Intel O 4900HS É um chip de 35 watts Com 8 núcleos 16 threads E um clock De 3.0 GHz Que chega até 4.3 GHz Já o 4900H Tem um clock Um pouco mais alto 3.3 GHz De base Chegando até 4.4 GHz Com 45 watts Em termos de desempenho Segundo testes Da própria AMD Que a gente tem que Sempre questionar E testar para valer Eles disseram Que o 4900HS Que é o mais básico Superou O Core i9 9880H Da Intel Que já está Hoje em notebooks No mercado E que Combinado com Uma RTX 2060 Ele supera 20 frames por segundo Em vários títulos Como Rise of the Tomb Raider Hitman E Far Cry 5 Esses chips Devem equipar máquinas Mais topo de linha Até o final do ano Como o ROG Zephyrus G14 Uma máquina Como vocês estão vendo aí Foi apresentada Na CES Desse ano Então chega para nós Bom para a gente Ter mais opção Do nada Apareceu um novo modelo De G8 Da Motorola Na Amazon Italiana Do nada Vamos lá A Motorola já lançou O G8 O G8 Plus O G8 Power E o G8 Play E esse que apareceu É o G8 Power Light Então pensa Power Mas com uma Configuração Inferior Lembrando que A própria Motorola Já mudou a ordem Das coisas Agora o Play É o mais simples Depois vem o G8 G8 só Aí o Power subiu Para ficar só Abaixo do Plus Esse G8 Power Light Ele tem um código Lá Que esse código De produto Já foi inclusive Homologado Pela Anatel Então deve ser lançado Em breve Aqui no Brasil E ele Basicamente É O G8 Power Com 5000 mAh Porém Com a configuração Parecida Com o G8 Comum O G8 Ou seja Não é tela Full HD É tela HD Plus E outras coisinhas Que parecem O G8 Porém com O processador Próximo Do G8 Play Ó que bagunça É bateria Do Power Configuração Do G8 E processador MediaTek Do G8 Play Veremos Então é isso aí Na NET Por onde vai acabando Chegou ao fim Mais um loopcast Edição Mais já 2005 Mais já Mais já Eu criei a loopcast A semana toda Todo dia Não, também não exagera A gente tem feito Umas lives aí Mais do que o normal Pra o pessoal Que tá em casa Né Pra o pessoal Se distrair um pouco Também Lembrando que a gente Tá fazendo tudo isso Sozinho aqui A gente tá sozinho A equipe tá toda Na sua casa Tá todo mundo na sua casa Não tem ninguém aqui Só tem nós dois Nas últimas lives Ainda tava botejada Agora ele tenta cortar Remoto agora É, exatamente Se bem que o Team Viore Até caiu essa semana De tanta gente Acessando remoto Fora do ar Mas enfim, pessoal Então, recadinhos Do final do programa Na NET Manda aí Recadinho é o que? Go Imports Ah, é Esse é o recadão Esse é o recadão A gente já citou aí Ao longo do programa Você tá procurando comprar Um novo iPad Pro Ou um novo MacBook Air Dá uma olhadinha lá Na Go Imports Você entra em contato com eles Um Apple Watch Um iPhone E também Xiaomi, né? E agora Xiaomi também Aliás, nesse adesivo aqui Que eles colocaram Eu vi até um controlinho De Xbox ali Ah, deve ser só Bom, eles não me falaram nada Entra lá Que tem muita coisa boa Que tem muita coisa boa Lá na Go Imports Tudo do mundo Apple Também Xiaomi Smartphones da Xiaomi E muito mais Entra lá GoImports.com.br Acesse o site E Go Imports É confiável É confiável É impressão minha Ou é confiável Tá nisso É confiável Bom, que mais de recadinhos aí Mais alguma coisa? Gente, não é só a Go Imports Que vende não Eu também vou vender Um monte de coisa Porque é o seguinte Vocês sabem Que eu trabalho com dublagem E tá tudo parado É verdade, né? E eu tô com um monte de coisa Que eu não uso Tem coisas que eu faço vídeo aqui Só faço vídeo e guardo Porque você sabe Que eu faço reboxing Ah, ele é Ele faz reboxing Eu vejo o meu box Eu vou guardar Reboxing iPhone 11 Aí eu guardo tudo E não uso Então eu tô com vários produtos Que eu só abri Mostrei no vídeo E guardei Então eu vou vender O meu Google Home Hub Que tem aquela telinha menor Ah, é bastante legal Também aquele Lenovo Smart Display Que tem uma tela um pouco maior Com aquele efeito de bambu E o bambu E o bambu Gente, eu vou vender um monte de coisa Então tem a loja integrada do Nanete Que tá aqui também na descrição E me procurem pelo Instagram Vou vender o meu controle elite também Do Xbox One X É pra toda a linha Xbox One X Comentou na semana passada Enfim, eu vou vender um monte de coisa Me procurem Eu vou vender um monte de coisa, tá bom? E o Google O Tech Pig Não, isso não tá vendo não Esse aqui é o Tech Pig Vamos falar de coisa boa Ele é um personagem dos nossos podcasts Lá na plataforma Olá Podcast Tem mais de 10 podcasts Lá do Looper Infinito O link tá aí na descrição também E tá tudo liberado Aproveita que tá de grátis Tá liberado E é só, Nanete Vou falar de coisa boa Gostou desse vídeo? Eu gostei Cliquei e gostei Dê o seu joinha Compartilha aí com todo mundo Ativa o sino Mais do que nunca Eita, falei que eu fostei agora Mais do que nunca, galera Ó, clica no gostei Que é importante agora Todo mundo que tá em casa É o jeito que o YouTube Acha de recomendar Se o povo gostou Ele vai recomendando São as interações E clica no ceninho No ceninho? No sininho pra ser notificado Os novos vídeos E inscreve se não for inscrito Tá bom? Bom, é isso aí, pessoal Valeu, galera E até a próxima E a gente se vê Tchau, tchau O que é um pontinho verde No aeroporto? Pontinho verde no aeroporto? Isso Quem mandou foi o Miguel Moreira É uma Airvilha? Mas é boa Boa, vai É um Gringo Mas essa foi boa Airvilha Tem o Gringo E tem a Airvilha Mas é boa Matheus Matias Falou assim, ó Minha impressão Ou o Nanete Está emagrecendo Tá, tua impressão Esse Xbox Vai vir com preço De motoca nova O que que não custa Uma motoca hoje em dia? É, hoje em dia Bicho, é louco É impressão minha Ou esse o Leopcast Não demorou tanto pra sair? Tá cheio de impressão É impressão minha A gente pôr Tá trabalhando HP, velho É impressão minha Cara, do que a HP não usa isso? É impressão minha Sabe, tipo assim Só essas frases assim De efeito Quando eu pentei o cabelo Eu passo um gelzinho assim Eu pareço o Steven Seagal Quando o cabelo Está comprido solto Parece um cosplayer de Conan Parece o Baba Yaga Eu não sei, cara Tem mais comentários Sobre o que a gente parece A gente tá amado Não interessa O que a gente pode fazer É meia hora de conteúdo Meia hora de jornalismo Meia hora de entretenimento Meia hora de qualquer coisa Não interessa O que interessa é Os bônus Que eu falo de cadáver Olha lá, o Will tava com cara De um travolta confuso É Quem só fala isso Essa aqui é relevante O horário da postagem Quantas vezes o Will Teve que jogar o pixel pra cima Até acertar o timing Da notícia, né Que eu fiz assim Você tá ficando bom nisso? Foram três vezes Três vezes Não caiu nenhuma Contabilidade Contabilidade aí, moçada Tchau